Oi gente linda, bem-vindos por aqui, eu sou Helene Santos e hoje eu vou fazer para vocês deliciosas receitas de brigadeiros. Bom, fica comigo até o fim do vídeo para você não perder absolutamente nada e se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um joinha. Agora vamos para a receita. Olha só, aqui na panela eu coloco uma caixinha de leite condensado, tá? Eu estou usando o semi-desnatado e um leite condensado semi-desnatado de boa qualidade, ele tem que ter pelo menos 6% de gordura, tá? Caso contrário, você tem que usar o leite condensado integral, certinho? Bom gente, agora eu vou colocar também na minha panela 20 gramas de cacau em pó, tá? Hoje eu estou usando cacau em pó porque eu não tenho chocolate em pó 50%, tá? Se for chocolate em pó 50%, você vai colocar exatamente 3 colheres de sopa, que equivale, portanto, a 45 gramas, tá? Misturo bem, muito bem esses dois ingredientes e pessoal, vocês observaram que eu peneirei o cacau em pó e eu faço isso toda vez que eu uso algum ingrediente no meu brigadeiro, na minha massa, que seja em pó. Sempre dou uma peneirada rápida. Coloquei também uma caixinha de creme de leite e 20 gramas de manteiga, o que equivale a uma colher de sopa. Misturo todos esses ingredientes, tá? Para em seguida levar ao meu fogão e ligar o fogão. Ingredientes misturados, fogão ligado. E aí é muito importante mexer toda a lateral e o fundo da panela, para a gente ter um brigadeiro muito bom. E outra coisa, pessoal, a chama do meu fogão está alta, tá? Se você tem dificuldade em trabalhar com a chama alta, deixa ela baixa ou média. Essa panela que eu estou usando, ela é muito boa para fazer brigadeiro, ela é da linha Paris da Tramontina, perfeita para fazer uma única receita de brigadeiro. Agora, se você quer fazer duas receitas ao mesmo tempo, eu indico que você compre, recomendo que você compre a uma panela maior, né, de 20 ou 22 centímetros de diâmetro, certo? Bom, gente, o vídeo de hoje eu estou fazendo duas receitas de brigadeiro, uma de chocolate e a outra de leite em pó, tá? Fica comigo que eu vou pesar as nossas massas e vocês vão aprender, né, como descobrir o quanto que rende aí a sua massa de brigadeiro, quantos brigadeiros dá para cada tipo de massa, né? Bom, agora eu quero mostrar para vocês o momento mais importante do vídeo, né, que vocês gostam muito, que é o ponto de bolear, né, quando a massa dá o ponto. Aqui eu vou ensinar para vocês o ponto de Moisés, que é quando eu passo a colher no fundo da panela, separando a massa. E observem, a massa demora a voltar a se unir. Este brigadeiro está perfeito, está na hora de desligar. Olha só, mas quando chega nesse ponto, eu continuo mexendo e faço, né, dou a técnica do ponto de Moisés uma ou duas vezes. Observem aqui, gente, a minha massa, que ela perdeu a força de ferver, perdeu a força de borbulhar. Isso é uma outra técnica, um outro ponto para você descobrir quando ele já está no ponto de enrolar, tá? Quando perde a força de borbulhar. Agora eu vou repetir o ponto de Moisés, que é quando eu passo a colher no fundo da panela, separando a massa, e a massa demora a voltar a se unir. Massa prontinha, eu vou desligar o meu brigadeiro e vou embalar. Desliguei o fogão, mas antes de embalar, pessoal, isso que eu vou ensinar para vocês agora, eu faço para todas as massas de brigadeiro. Quando eu desligo o fogão, eu fico mexendo a minha massa por aproximadamente um minuto, de forma rápida, tá? Aí a gente vai ter uma massa com a textura perfeita, brilhosa, super cremosa. E se tiver gruminhos, desmancha. Às vezes você observa o gruminho agora, mas depois que esfria, tá? Todos os gruminhos somem. Agora vamos embalar a nossa massa? Bora lá! Bom, sempre que eu vou embalar a massa, é sempre eu embalo num plástico filme ou num saquinho, certo? Essa é a melhor forma que eu acho, tá? Se a sua massa costuma grudar mesmo quando dá o ponto, passa um pouquinho de manteiga no seu plástico filme, tá? Antes de colocar a massa. E agora eu vou pesar a massa para a gente descobrir o quanto de brigadeiro que vai render essa massa de chocolate. Olha só! Pesou 436 gramas e eu vou dividir por 13, que é o tanto de massa que eu vou usar para cada brigadeiro. Então, 436 dividido por 13 vai render 33 brigadeiros. Viram só? Então é isso. Agora vocês já sabem que essa massa de chocolate renderá 33 brigadeiros. Nós vamos fazer a nossa massa de leite em pó. Aqui na panela eu coloquei uma caixinha de leite condensado. Pessoal, aqui eu estou usando o piracanjuba, tá? 4 colheres de sopa, que equivale a 60 gramas. Vou misturar. Observem, tá? Como eu falei para vocês, estou usando o piracanjuba hoje, certo? E ele é integral. Sempre integral, tá gente? Misturo muito bem esses dois ingredientes para em seguida colocar o creme de leite e a manteiga. Ah gente, é uma coisa que eu preciso corrigir. Hoje eu estou usando margarina quali, certo? Então você pode sim usar a margarina. Preferência manteiga. Gente, mas não tenho hoje. Vou usar a margarina quali. Coloquei também aqui, ó. Vocês viram? Uma caixinha de creme de leite. E 20 gramas de margarina quali. Ou seja, uma colher de sopa. Misturo muito bem esses dois ingredientes para ligar o fogão. Gente, vocês observaram que a massa de chocolate, Quando eu peso ela, cada bolinha com 13 gramas, essa massa de hoje vai render 33 brigadeiros, certo? Olha gente, vou ligar o fogão agora e continuar mexendo, tá? Já que os meus ingredientes estão todos misturados. E para todo brigadeiro é importante mexer toda a lateral e o fundo da panela para evitar que queime e crie gruminhos. Brigadeiro requer paciência, porque a gente fica muito tempo mexendo, certo? Bom, mas como eu estava falando do peso e do rendimento do brigadeiro, Aquela massa de chocolate rendeu 33 brigadeiros, certo? Porque cada brigadeiro de massa vai pesar 13 gramas. Porque quando eu passo no granulado, eles ficarão com 18 gramas cada. Que é o peso dos meus doces, que vai no meu centro, né? O meu centro de doces para a festa pesa 18 gramas. Deixa eu parar um pouco e mostrar o ponto de Moisés, Que é quando eu passo a colher no fundo da panela separando a massa E a massa demora a voltar a se unir. Viu só que belezinha? Esse nosso brigadeiro está pronto. Gente, vocês precisam saber que é brigadeiro de leite em pó. Ele é muito bom de fazer. Olha só o ponto de Moisés novamente. Eu passo a colher no fundo da panela separando a massa E a massa demora a voltar a se unir. Brigadeiro prontinho. Vou desligar o fogão. Certo? E como eu falei para vocês, gente, depois que eu desligo o fogão, Eu mexo a massa de todos os brigadeiros por aproximadamente um minuto. Certo? Que é para ela ficar muito cremosa, brilhosa. E todos esses gruminhos sumirem. Certo? Quando não somem na hora, olha só que massa maravilhosa. Os gruminhos somem depois de frios. Fiquem tranquilinhos que dá tudo certo. Hora de embalar essa massa maravilhosa. Certo? E eu vou pesar também para vocês saberem o quanto que vai render essa massa. Quanto de brigadeiro que vai render essa massa. Esse brigadeiro de leite em pó, eu peso cada brigadeiro com 18 gramas. Porque quando eu passo no leite em pó e peneiro, gente, vou peneirar, tiro todo o excesso do leite em pó e eles continuam pesando 18 gramas. Viram só? Olha só. 497 dividido por 18. Vai render 27 unidades de 18 gramas cada. Viram, né? Bom, as minhas massas aqui, gente, já estão todas frias. E aí, ó. Eu pesei, né? A minha massa de chocolate, de massa para cada brigadeiro de chocolate foi 13 gramas. Porque quando eu passo no granulado, eles ficam com 18 gramas finalizado. Certinho? E é isso. Olha só que belezinha. Bolei todos eles, aí eu passo no granulado, gente. Quando eu passo no granulado, eu preciso dar uma boleada rápida para eles ficarem redondinhos e perfeitinhos. Certo? Olha só. Que belezinha que fica. Aí, aqui, ó. A gente vai passar o granulado, né? E aí, a gente boleia novamente um por um. Certo? O brigadeiro de leite em pó, quando a gente enrola ele e passa no leite em pó, às vezes é necessário bolear novamente e às vezes não. Às vezes, na hora que você já dá uma leve peneirada para tirar o excesso, olha só que maravilha de brigadeiro. Para tirar o excesso, eles ficam redondinhos, tá? Olha só. Nosso brigadeiro de chocolate está prontinho. Nosso brigadeiro tradicional e essa forminha, ela é a número 6. Deixa os brigadeiros bem bonitinhos nessa forminha. Quanto menor, mais bonitinho fica os brigadeiros, tá? E aqui é o nosso brigadeiro de leite em pó. Como vocês viram, eu usei piracanjuba, mas poderia ser o ninho, poderia ser italaco, poderia ser também. Eu gosto de todas, viu, gente? E assim, eu unto a mão, quando eu vou enrolar, com manteiga e hoje eu estou usando a margarina. Gente, eu evito ao máximo de usar manteiga ou margarina com sal, tá? Tanto é que aqui em casa eu nem gosto de comprar nada com sal, tá? E aqui é muito prático, gente. É só dar uma chacoalhada na vasilha, que está o leite em pó, certo? E aí eles se misturam rapidamente. Eu tiro todo o excesso com a peneira. E já coloco na forminha também, certo? Bom, vocês viram, o brigadeiro tradicional rendeu 33 unidades, o de leite em pó 27 unidades, certo? E a validade deles congelados, gente, é de 90 dias, tá? Bem embalado. De 7 dias na geladeira e 3 dias fora da geladeira, certo? E é isso. Agora eu vou embalá-los, né? Já coloquei todos na forminha número 6 e agora eu coloco na forminha pétala. Gente, eu aqui... É... Pra fazer um pedido com 50 unidades, certo? E aí o que acontece? Essa caixa, ela cabe... É... Aproximadamente 75 unidades. Tá? E mais existe uma caixa que cabe 49 brigadeiros. E é que eu uso normalmente, mas fui comprar, não tinha. Então foi essa aqui maior mesmo. Mas o mais importante é que você tenha uma embalagem de boa qualidade, né? Que atenda ao seu cliente. E esses brigadeiros, eles são personalizados, né? A gente fez um trabalho aí com carimbo. E eu sempre cobro uma taxa a mais, tá? O... O centro do meu brigadeiro, ele é 180 reais. A metade eu fiz 50 e eu cobro 90 reais, tá, pessoal? Quando eu faço 50 unidades. E, gente, é... Aí o pessoal fala assim, ah, mas tem brigadeiro que fica achatadinho. Eu gosto deles achatadinho. Tanto é que eu até faço isso nos meus brigadeiros. Quando eles ficam muito pontudinhos, assim, bem redondinhos, perfeitinhos, eu vou lá com o dedo, ó. E dou uma leve achatadinha em todos eles. Eu sempre gosto de fazer isso em todos. E esse, gente, foi o nosso vídeo de hoje que eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um joinha. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!